O Marília conseguiu, é campeão paulista da segunda divisão. Edu, Andrei e Neibala marcaram os gols que levaram o Mack de novo à primeirona, depois de uma espera de 10 anos. Os portões foram abertos 3 horas antes do jogo, para receber os 15 mil torcedores. Na entrada, confusão com os cambistas, suspeitos de roubo de ingressos. Houve uma acusação de que essas pessoas teriam furtado, mas a princípio nós não temos nenhuma prova concreta nos seus ingressos na mão dela. Eles estariam vendendo no valor do próprio Mack, que é 5 reais. Estádio lotado. No último jogo da final do campeonato, o torcedor vem confiante, apesar da desvantagem do Mack, que precisava vencer com 3 gols de diferença para conquistar o acesso. O tio do Marília é muito bom, a gente sabe disso, tem jogadores competentes. É só ter paciência que o gol sai naturalmente. O resultado, como eles fizeram 2 lá, nós podemos fazer 3, 4 aqui, né? Guilherme, o pai e o avô vieram de Ourinhos para acompanhar de perto a final. Foi por causa do avô que o torcedor de 12 anos virou um admirador do Mack. Seu José foi vice-presidente do time há 20 anos. Gosto muito do Mack, gosto muito de Marília. E se Deus quiser, nós já estamos na primeira divisão. O Mack é tudo. O Mack é muito bom. Vai ser campeão hoje, de todo jeito. Valeu o coração, é vontade de ver o nosso vencer. Com o apoio da torcida, o Mack deixa para trás o favoritismo da Francana. Parinha tenta de cabeça. Aqui, alguns jogadores do Mack, entre eles o zagueiro Andrei, chutam o atacante da Francana. E o árbitro Romildo Corrêa não dá nem cartão amarelo. Depois deste cruzamento, a bola sobra para Edu, que faz 1 a 0. Golaço, golaço. Vai fazer mais um, vai ser 3 a 0. O Edu é craque, craque. A família de Guilherme tem outro motivo para comemorar. Andrei cobra falta e amplia. 2 a 0. O coração do torcedor, como é que bate agora? A cidade está saindo pela boca. Está disparado. Muita alegria mesmo. Andrei arrisca de novo. No segundo tempo, o Mack garante a diferença que precisava no saldo de gols. Neibala aproveita o rebote e aumenta. 3 a 0. 15 minutos depois, a Francana começa a pressionar. Tico Mineiro cobra falta e deixa o torcedor assustado. O clima fica tenso. Os jogadores discutem e a polícia tem que agir. Em seguida, Leandro do Marília é expulso por falta violenta. Tico Mineiro outra vez cobra falta e por pouco não diminui. Já nos acréscimos, Rossato do Mack acerta o travessão. Final de jogo, Mack 3, Francana 0. O Marília é campeão no Paulista da 2ª Divisão. Merecidamente, o Mack está na 1ª Divisão. Acabou, acabou. Estamos campeões na 1ª Divisão. Já era. Ganhamos, ganhamos. A vitória das pessoas que passaram por aqui, o Wanderlei Paiva, o Benazzi. É uma somatória de tantos valores, né, que o caminho tinha que ser esse. Dentro das quatro linhas, 3 a 0, uma vitória consagradora. O Marília que manda a gente, eu acho que era o nosso último jogo. A gente sabia que era um jogo das nossas vidas. Então, acho que cada um aí se conscientizou legal. E agora só com a Moraça esse acesso. Esta é a 4ª vez que o Mack sobe para a 1ª Divisão. O Marília não conquistava o acesso desde 1993. Para festejar, os jogadores exibiram o troféu num passeio pela cidade. A Moraça esse acesso. A Moraça esse acesso.